Augusto, Cassiano, você vê entrada em Engie a 40 e Banco do Brasil a 45, gosto muito da tese eu não vejo como problemático, porque ainda tem algum espaço para dar, tem algum espaço para render mas eu não acho que é a alocação mais arrojada que tem então assim vejo como problema? Não vejo derretimento acontecendo ali? Não vejo bastante estabilidade no preço das duas porém, entretanto, todavia se eu estou alocando e a ideia olhar o lugar onde meu dinheiro tem mais para render, não acho que aí é o local, certo? Mas tenho posição nas duas e acho que tenho espaço para subir. Se para você rola um interesse grande de estar no ativo, eu não vejo como problema não vejo como problema nenhum a Engie teve um aumento recente forte de planejamento de investimento mais agressivo, então tem ali um espaço para correr o Banco do Brasil ainda está com o preço sofrendo muito, com esse momento de desespero generalizado, então acho que ainda tem um espaço violento para correr ali. Não vejo dificuldade do Banco do Brasil em 55, então tem ali um ganho considerável de alguns porcento na brincadeira, uns 20% pelo menos mas volto a reforçar assim a diversificação é sempre positiva, então assim, não tem no portfólio seria interessante ter? Não vejo como problema não alocaria um grande capital e levaria em consideração o que? O capital alocado a gente tem ali outras operações como o Doutor Prev, por exemplo que tem um espaço maior para render bem maior para render e que também entregam resultados muito consistentes só são mal vistas pelo mercado o que justamente dá a brecha do spread ali de preço mas não vejo como problema não vejo como problema só acho que o espaço de ganho ali é menor do que outros ativos no portfólio